o episódio de hoje é a última quarta-feira do mês então toda última quarta-feira do mês tem catarse aqui eu vou falar sobre os projetos que estão finalizando no próximo mês né de junho de 2021 selecionei vários tem sempre tem jogo quadrinho principalmente quadrinhos tem jogo e tem literatura também algo relacionado ao ao canal essas coisas eu ia fazer uma live dessa vez mas fiz uma enquete lá no grupo e votaram para que fosse gravado mesmo eu não sei se eu agradeço ou não porque eu não gosto de live embora faça e tem algumas elas são legais mas eu tava com uma preguiça de gravar dessa vez porque tem que gravar depois tem que editar e aí a live e resolver a situação mas estou reclamando de barriga cheia é um programa super legal de fazer é que normalmente ele é bastante grande e eu tô super em cima da hora então o que a gente vai fazer vou falar sobre esses sobre os projetos estão finalizando e para quem não conhece o catarse eu acho que vale a pena sempre mencionar o catarse é uma plataforma de financiamento coletivo e aí a gente tem vários tipos de financiamento coletivo possíveis vários tipos de projeto e são projetos pontuais dá para fazer assinatura tem uns especiais relacionados a convite 19 mas categoria encontra arquitetura e urbanismo a arte coisa de jogo que eu chego a falar quadrinhos mas projetos pessoais eventos esporte aqui vocês têm mais ou menos outras algumas coisinhas que tem isso aqui é um jogo esse aqui é uma revista joga comentei sobre ela a versão anterior o canal do bábio Fernandes é um comentarista na jornalista bem interessante de política e tem várias e várias coisas que tá aparecendo mais os esse aqui é o símbolo do recorrente né da assinatura enfim vários vários tipos de financiamento e o catarse vale a pena entrar nele para conhecer um pouco sobre como que ele funciona focado aqui no programa né no canal vamos falar já começar sobre jogos e aqui eu vou falar sobre epílogos do mar do norte é um jogo de rpg mais um livro de rpg e se passa o cenário que eles eles querem criar é um cenário de de vikings basicamente de vikings mas a peculiaridade desse epílogos do mar do norte é que ele vem de uma trilogia de jogos de tabuleiro é uma trilogia bem legal de que mexe com essa temática dos vikings mas eu jogo já joguei um dos três jogos e eu gostei bastante eu queria muito jogar os outros atualmente todos vieram para o Brasil atualmente eles estão eles estão esgotados mas vale bastante apenas você gosta de jogo de tabuleiro e esse epílogo do mar do norte vai desenvolver justamente esse cenário de vikings atacando tudo tudo e a todos numa pegada um pouco mais caricata né talvez voltada mais mais para o humor e ele mostra um fluxo de jogo todo toda a construção narrativa obedece uma um fluxo de jogo ou uma sugestão de fluxo para que o jogo se desenvolva sempre deixando aberto pros tem bastante participação dos jogadores né uma narrativa compartilhada bem interessante eles jogam dados de 20 lados é basicamente dados de 20 lados e tem vocês conhecem o projeto indo mais para baixo e vendo tudo que ele faz o projeto ele vai é uma meta de 35 mil reais vai até o dia 14 de junho ainda tem um tempinho e os o a a contribuição nas recompensas vem a partir de 30 reais no formato PDF mas a partir de 130 vocês levam o livro com o frete o frete não é zero na verdade ele ele fala aqui que o frete vai ser cobrado no momento no momento de envio a ideia que o jogo seja entregue em dezembro de 2021 então só no final do ano de 120 a 150 páginas dependendo de quantos módulos de aventuras foram adicionados o lance é que aqui a gente tem uma meta de 35 reais 35 mil reais mas a partir que a meta for batida pode se dobrar a meta e várias e outras metas possíveis com a expansão do jogo aumentando as possibilidades desse jogo do Epílogos do Mar do Norte a gente vai para quadrinhos independentes da cena brasileira o Renan Viveiro está fazendo um livro assim é seminal para entender o que que é o quadrinho nacional né a cena do quadrinho independente nacional ele está trazendo nesse livro que é um calamação de 200 de 500 e poucas páginas aqui a capa colorida 416 páginas em papel cochefosco mas olha só vocês têm contexto histórico fala sobre a colonização alguns personagens né o que que é o editor que que o autor que que é o leitor falar sobre o mercado metodologia e a discussão dos resultados isso aqui vem de uma pesquisa não precisa de mestrado doutorado desse autor que agora ela foi revisada para ser publicado no formato de livro é bastante bastante interessante mostra não só o quadrinho independente mas toda o processo aqui no aqui no Brasil com algumas entrevistas é um livro legal acho que é um livro que vale a pena para quem para quem curte para quem curte histórias em quadrinhos querer se aprofundar mais nessa nessa cena nacional na cena brasileira do dos quadrinhos a meta de 22 mil bateu já 23 mil era tudo ou nada e vai até dia 28 de maio quer dizer tá acabando tá acabando é logo ali a gente tá no dia 26 e sim eu estou gravando dia 26 para editar e subir para o dia 26 mesmo então daqui a dois dias termina a o financiamento desse livro é para conseguir ele você consegue a partir de 65 reais com prédio grátis para o Brasil inteiro tá barato pelo tamanho do livro e acho que a importância histórica e de levantamento levantamento historiográfico é bem bem interessante tem outros outras formas de apoio marcador de página adesivo outros livros postais enfim e aqui tem a várias várias pessoas do meio dos quadrinhos que foram entrevistados que participam então ajudando no financiamento tanto editores quanto autores e essas coisas vamos passar dos quadrinhos dependentes para o corvo da editora cartola editora cartola é uma editora que trabalha essencialmente com catarse eu já falo dela várias e várias vezes eles têm livros de tudo sendo publicados toda hora receber um e-mail falando que abriu uma nova o novo lançamento da cartola então falar de dois primeiro o corvo que é uma o relançamento da obra do edgar lampeau numa edição multilingua quer dizer inglês português eu não lembro que outra língua que tem aqui para gente ler esse esse livro então é um livro essencialmente de estudo são cerca de 150 páginas numa versão versão de luxo e que aqui dá para ver os projetos é uma uma encadernação um design bem bem bonito os livros da eu gosto dos livros da cartola eu tenho um ou dois que eu cheguei a comprar e eles têm uma encadernação bem bonita e umas umas coisas que eles trazem não os títulos que eles trazem que também chama bastante atenção além do próprio corvo tem um ensaio na filosofia da composição onde o autor analisa o poema de 1846 esse esse ensaio enfim o projeto faltam nove dias até o dia três dos seis de dois mil e vinte e um a meta é seis mil reais mas é uma meta flexível então não precisa bater para o livro ser entregue para todo mundo e as recompensas partem de quinze reais na verdade é o troféu joinha é agradecimento parte de vinte e cinco reais vocês levam um livro em pdf e a partir de sessenta e cinco reais com o frete já incluso né o frete para te falar que o frete é grátis na verdade não ele já tá incluso sessenta e cinco reais vocês levam esse livro do corpo em seguida a gente vai para também da cartola cartas ao mar as aventuras esquecidas do barba negra me chamou atenção porque o barba negra é uma figura icônica na data pirataria da literatura de pirataria mas eu não vejo tanta coisa de pirataria não sei se é porque eu não me interessa tanto na verdade ou porque tem menos mesmo do que outros grandes tipos de narrativa de que fazem sucesso tipo zumbis ou vikings como a gente viu o jogo acaba sendo mais tendo muito mais na moda do que os os piratas enfim esse livro como várias vários livros da da editora é uma compilação de vários contos na verdade conto de pirataria ele vai ter em média 150 páginas né vai depender do encerramento do fechamento da do volume o projeto também na meta é flexível de seis mil reais eles já conseguiram três mil e quinhentos vai até o dia 5 de junho de 2021 e é possível contribuir a partir de 25 reais o pdf e 55 reais com o frete já incluso para receber o livro na sua casa tá previsto por envio dia em outubro de 2021 o corpo o envio é para outubro setembro de 2021 e os quadrinhos dependentes aqui é para setembro de 2021 o epílogos do mar no norte já tinha falado para dezembro de 2021 eu sempre esqueço para falar quando que a entrega prevista ela pode variar acontece várias e várias vezes mas pelo menos dá para ter uma ideia de quando eles estão planejando enviar para todos os leitores bem a partir do aqui a gente termina com literatura e que nós vamos entrar efetivamente em quadrinhos e essa 1111 deixa eu renovar a página essa revista 1111 é uma antologia de três contos de opor e que bem tá terminando hoje mesmo aqui a gente tem as a falta 23 horas nesse momento que eu tô gravando o vídeo a meta é tudo ou nada de 20 mil reais eles estão com dezenove mil seiscentos e quarenta e cinco ou seja se não bater a meta o a revista não vai ser não vai ser impressa e o dinheiro vai ser devolvido para todo mundo porém falta menos de quatrocentos reais para bater a meta então vamos tentar ajudar essa galera a fazer a fazer com que essa revista veja a luz do todo dia para todo para todo mundo aqui a gente tem várias as várias histórias né entrando no no projeto vocês vêm que que histórias que são que vão tá nesse nesse encadernado 1111 ele vai ter 108 páginas impressão em preto e branco né a capa a capa vai ser colorido achei gostei bastante desse eu gosto do o amarelo 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 e preto é uma composição bem bem bonita e os os autores é o o lalo a jéssica grock o diego sanches e o felipe portugal são quatro autores em diferentes diferentes momentos de lançamento na de de publicação alguns alguns autores aqui são uma das primeiras obras na começou em 2017 2017 a jéssica grock começou em 2018 mas o dia de diego sanches já tá desde 2010 o felipe portugal desde 2011 tem várias recompensas possíveis mas o projeto ele vai como eu disse até o final de hoje até meia-noite de hoje e as recompensas elas partem do pdf aqui que é 20 reais ou revista impressa a partir de 55 reais com frete incluso já tá aqui frete 00 pro brasil inteiro com frete incluso é uma é um formato interessante além disso vem dois wallpapers para celular nome dos agradecimentos na revista em pdf a entrega prevista para agosto de 2021 vamos ver torcer para isso aqui para o preço aqui dá certo em seguida o brasil de van gogh do rodrigo nardotto o rodrigo vai contar uma história fictícia do van gogh vindo visitar o brasil passa por várias cidades do brasil e o que mais achei interessante é esse uso da aquarela na na arte dele ele tem um desenho mais acadêmico um pouco com traço voltado para um mangá eu já vi em algumas pessoas utilizando um traço semelhante mas acho que o mais interessante é justamente essas a forma que ele trabalha a aquarela para compor todos os seus quadros o van gogh vai se encontrar com vários outros gênios da década na de 1880 no final do século 19 mas o pintor ele vai passar também por São São Paulo Salvador Recife e se embrenhar no agreste segundo o que o o Rodrigo tá tá mencionando aqui umas outras artes na verdade isso aqui vai ser um uma caricatura que ele pode que ele pode enviar e enfim essa é a revista do brasil de bangkok tem três dias para finalizar até dia 28 de maio para a encerrar o projeto as recompensas elas partem a partir de 15 reais é um grande muito obrigado mas 25 reais vocês recebem a revista em PDF e 50 reais a revista a versão física por envio em agosto de 2021 continuando com Prisma Portal do Inconsciente do Thiago Spiked o Thiago Spiked é um é um editor ele mas essencialmente principalmente ele é um autor e professor de de quadrinhos de desenho da editora Crass ele já tem uma série de revistas que foram lançadas tanto pelo Catarse como de forma independente esse Prisma Portal do Inconsciente vai trabalhar uma história sobre o a destruição do mundo dos sonhos ele tá se se dissolvendo praticamente principalmente porque o mundo real também tá sendo a criatividade tá sendo destruída no mundo real e sem criatividade o mundo dos sonhos também acaba sendo destruído o roteiro é do Tico Pedrosa que fez outras essas outras histórias e os desenhos são do Thiago Spiked eu já comentei sobre o Thiago Spiked no velho do papelão e ainda tô devendo na verdade a resenha é desse dessa revista que ele lançou no foi no ano passado foi faz mais mais tempo não faz mais tempo depois de 2018 estou completamente perdido mas enfim essas são as várias revistas e são grandes é essa por exemplo essa desse projeto atual o projeto do Prisma é de aproximadamente 200 páginas no papel Supremo 300 miolo de alta gravatura em sempre colorida né as histórias então é uma revista de de peso mesmo de uma qualidade gráfica bem interessante ela vai até o dia 29 de maio ou seja tá terminando tem só três dias a meta é flexível ele vai imprimir enviar de uma forma ou de outra mais uma meta de 20 mil e chegando a 19.600 outro a 400 reais de fechar a meta então eu torço para que ele consiga fechar e eu peço para quem tiver assistindo dá uma força nem que seja para para entrar no projeto conhecer o projeto e compartilhar ele para outras pessoas com correio né o correio fica 1290 ou seja 4790 vocês recebem a revista em casa por envio em agosto de 2021 enfim esse foi Prisma do Prisma a gente passa para o livro da HQ da Elô D'Ângelo essa aqui é uma história história de isolamento sei que várias estão sendo construídas são narrativas na narrativas da contemporaneidade por bem ou por mal são coisas que eventos situações que todo mundo tá passando de uma forma ou de outra por bem ou por mal agindo melhor reagindo melhor ou pior que é o isolamento social por causa da COVID-19 e aqui a gente vai acompanhar um edifício e aí as várias os vários vizinhos e como que as fofocas e as interações se dão nesse nesse condomínio tem uma pegada que pelo menos na descrição parece ser mais voltado para o humor embora realmente tem esse drama do isolamento a revista ela vai ter 200 páginas em papel offset 120 gramas todas as tiras da HQ isolamento mais conteúdo extra né e a o projeto ele já bateu a meta de 36 mil para você ver como as pessoas estão piradas nesse isolamento ela a meta era tudo ou nada com 36 mil já dobrou para 77 mil reais até dia 31 de maio possível contribuir para receber a revista e as recompensas partem de 30 reais que é o pdf do livro jogo da memória dos personagens para imprimir todo a versão pdf de todos os de todos os extras e a partir de 60 reais com frete grátis apenas para o Brasil pode receber você vai receber o livro isolamento bem legal e vem várias outras várias outras recompensas digitais em setembro de 2021 é capaz de todos chegarem e que bem se chegar em setembro de 2021 eu espero que a maioria de nós já esteja vacinada embora eu saiba que não tô com muito otimismo que vai até setembro a gente consiga tem várias metas estendidas e que várias dessas já foram já foram concluídas a partir de 200% na verdade já conseguiu então HQ extra de reunião do condomínio online deve ser muito engraçado e 210 por cento tem HQ extra de carnaval curioso muito curioso quer dizer que a revista já ganhou corpo e bem 214 e vamos chegar a 220 para ter essa outra revista do carnaval daí a gente passa para um quilombo nas asas do beija-flor aqui é do sertão arte memória essa revista em quadrinhos ela é muito mais um projeto social a partir do financiamento ela tem uma meta flexível e vai enviar para todo mundo fechando ou não e tem nove dias para terminar mas o mais importante é que essa meta seja encerrada não tanto pela revista mas pelo que ela vai promover eu deixei um pausa aqui no vídeo explicando aqui ó as metas a partir da conseguindo do 3500 reais eles vão conseguir duas máquinas de costura para comunidade por 7 mil eles vão comprar quatro máquinas de costura e a terceira meta é uma meta bem maior né de 79 mil é o espaço para 122 famílias a construção da sede da associação tem uma super meta que é a revista ela essencialmente é um pdf né ela vai ser enviada como pdf mas tem uma meta que você que se ela for atingida a vai ter a impressão dos quadrinhos um quilombo nas asas do beija-flor para comunidade que faz parte dessa desse quilombo né para comunidade do quilombo e para os apoiadores da revista o quilombo ele é de Guanambi na Bahia e bem entrem aqui acho que não tem porque eu ficar falando vale mais a pena vocês conhecerem o projeto até se não for possível contribuir apoiar esse projeto em específico conhecer esse quilombo né esse quilombo de Guanambi na Bahia para ver se eles podem ser receber auxílio de outra forma aqui tem várias coisas vou ter um descritivo bem bem legal sobre o que que é o projeto aqui fala sobre a supermeta e vocês vão conhecer sobre sobre o projeto aqui tem um pouco da arte como que ela vai ser feita enfim o projeto né do do catarse ele vai até dia 4 de junho né já tá terminando tem 9 dias só e a partir de 10 reais vocês recebem a revista na casa de vocês ou melhor no e-mail de vocês já em junho de 2021 e aí com 20 reais ou mais vocês recebem a lei da revista 20 artes ampliadas em seu e-mail 30 reais 47 amplia 47 artes ampliadas e aí vai vai aumentando tem outras outras formas de contribuição entre no projeto pelo menos para conhecer vale a pena essa aqui é uma antologia de contos desse coletivo a sair pesado o pessoal são 24 quadrinistas da região norte numa revista de três páginas coloridas que vão ser vão trazer 10 nativas distópicas sobre a amazônia mas pessoal a gente sabe como a amazônia tá sendo destruída não dá nem para dizer que é pouco a pouco porque é muito a muito e esse pessoal que vive mais próximo da vive na região essencialmente que onde a amazônia não existe eles devem ter um e agora a gente vai para sair pesado 3 e sopia neocabana do coletivo a sair pesado isso aqui é a terceira antologia de histórias de ficção científica na verdade elas vão trazer distopias envolvendo a floresta amazônica com 24 quadrinistas da região na região norte a revista vai ter 80 páginas coloridas e trazem 10 narrativas distópicas sobre a amazônia a meta flexível de 21.500 estão com 9.150 tem 11 dias como é flexível fechando ou não vai ser vai ser enviado para todo mundo mas é sempre bom que a meta seja seja atingida o projeto até dia 6 do 6 de 2021 aqui vocês conseguem a partir de 20 reais a revista em PDF e a partir de de 40 a revista com frete já incluso para todo o Brasil também é possível ter as outras as outras antologias né os três outros números um não tem um subtítulo mas o segundo é de lendas urbanas tem outras outros zines e tal e também é possível pegar essas revistas no formato físico bem o projeto é para ser que é entregue agora já em junho de 2021 passando para tabi dos fusos estelares de jun suji suji ama e alexander alexander carvalho esses dois autores eu já comentei sobre eles nessa revista aqui acho que vai ter aqui outros como eu gostei dessa revista romaria num daqueles vídeos de quadrinhos nacionais eu comento sobre ela e aqui a gente vai ter os mesmos artistas juntos para fazer uma HQ silenciosa e foi lançado já no formato digital na ccxp word no final do ano passado e agora o projeto para imprimir a revista de cada vez ela tem 32 páginas e vai mostrar um futuro é uma fantasia espacial por assim dizer tem vários tipos de apoio eles têm 15 dias ainda para terminar a meta já foi batida mesmo sendo flexível até dia 10 do 6 é possível participar dessa campanha com a partir de 10 reais vocês conseguem a revista em PDF mas a partir de 25 reais com frete de 10 quer dizer 35 reais vocês podem receber a revista em suas casas a entrega prevista de julho de 2021 olha só 50 reais tem o romaria junto eu gostei bastante tem outras revistas dos autores e tal a essa outra é como chama receituários especiarias e receituários amanteigados também já comentei sobre elas são duas duas revistas legais eu achei bem bacana acho que eu comprei junto com o romaria no mesmo pacote enfim vamos para monstro um 3 do carlos carlos felipe de e enfim vamos para monstro um 3 do carlos felipe figueiras esse é o terceiro volume de uma série em cinco partes uma série que vai trabalhar sobre pecados capitais nessa é uma série que vai trabalhar sobre pecados capitais mas a partir de algumas alguns personagens específicos numa nação 5 estou essa história que vai falar sobre pecados capitais numa em 5 histórias interconectadas numa noite em 87 é um vernissagem uma é um encontro artístico com várias coisas bizarras e que acaba terminando no massacre eu tenho os dois primeiros números já comentei sobre eles no canal e aqui é a continuidade é o primeiro né o meio exatamente o meio da história um pouco da da arte da do volume e é possível comprar tanto só a última essa terceira edição quando todas as outras juntas aqui os pecadores nas personagens que vão aparecendo e as como eu já disse as histórias são interconectadas então um aparece no outro depois a que a gente vê por sobre outra outra perspectiva a publicação tem 28 páginas 17 por 26 e é toda colorida tem uma gramatura bastante bacana tem 19 dias para terminar é uma meta toda ou nada baixa de 3 mil reais mas ele tá com 1845 então vamos apoiar para ajudar essa essa meta se batida até o dia 14 de ano de junho ou a revista pode ser comprada a partir de 10 reais a monstro 13 no formato digital ou tem o pacote digital na 20 reais as três edições mas a partir de 20 com o frete canal a partir de 20 tá tá esgotado já a partir de 25 reais com o frete incluso recebemos a revista em nossas casas e aí tem o exemplar né da monstro tem um mini poster e a capa da trilha sonora interessante uma trilha sonora nesse terceiro terceiro volume enfim julho de 2021 é a entrega prevista para revista já encaminhando para o final Adam é um wild 2 do Jean-Franco Manfredi da editora Saika esse é o segundo volume desse guia aventureiro que passa no século 19 desbravando a África o primeiro volume já comentei né tem um vídeo específico sobre o primeiro volume no canal é legal a história bem é bem bacana e essa revista aqui a capa da primeira da primeira edição essa segunda edição tem menos menos histórias o roteiro do Jean-Franco Manfredi mas tem outros artistas que fazem a arte e aqui a gente vê o projeto do o projeto da Saika a revista Adam Wilde ela teve 27 acho que foram 27 edições na Itália fechando a série aqui no Brasil a Saika vai trazer em oito volumes a proposta da Saika é que esses quatro primeiros primeiros volumes sejam lançados nesse ano de 2021 e no ano que vem em 2022 os últimos quatro fechando a série essa edição na primeira edição ela foi maior teve as quatro primeiras os quatro primeiros números lado Adam Wilde a segunda edição tem os números cinco seis e sete duzentos e noventa e oito páginas capta capa cartonada com orelhas e o projeto ele vai até o dia cadê até o dia cinco de junho de 2021 tá terminando em dez dias só para terminar ele já bater a meta mas quanto mais conseguir arrecadar melhor mais rápido a Saika consegue trazer os próximos os próximos volumes a partir de 43 reais quer dizer tá mais barato que primeiro que a primeira campanha porque tem menos páginas mas a partir de 43 reais mais um frete de 16 reais ou seja 59 reais a revista de 300 páginas do Adam Wilde de Adam Wilde já vamos para editora grafite editora grafite ela traz ela começou com o Brad Barron da Sérgio Bonelli mas agora ela não se restringe apenas a aos títulos da Sérgio Bonelli e vem com vários projetos em aberto e atualmente entregando eles nas para os para quem financiou Brad Barron 1, Nathan Ever 1, Brad Barron 2 o Nathan já foram todos entregues a maior externo foi entregue o Nathan Ever o gigante ele tá sendo embalado e enviado desde a semana passada para quem tá assistindo o vídeo hoje dia 26 do 5 ele começou a ser enviado na semana do dia do dia 16 de maio então várias pessoas já estão recebendo e depois de Nathan Ever tem o acho que é o T e Guardiões de Master que eles vão entrar na gráfica né no agendamento de gráfica mas atualmente eles têm aberto alguns dois dois projetos na verdade Legs Weaver que é um spin-off da série do Nathan Ever e o Nathan Ever volume 2 né a continuação dos das histórias do Nathan Ever mas com uma coisa a mais que é o Prisioneiro do Futuro é um crossover do Mate Mistério e o Nathan Ever né o primeiro crossover a ideia é que o segundo crossover seja publicado no final desse ano embora cada uma das edições elas funcionam de forma independente então esse é a essas são os projetos da Grafite outra editora que eu sempre menciono nesse nesse programa é a Red Dragon Red Dragon como eu disse desde o início do ano ela parou de usar o Catarse tá fazendo as pré-vendas e as várias vendas direto no site deles e atualmente além de todo o catálogo que é possível comprar né atualmente eles estão em pré-venda da da Gea volume 1 tem a Kay Mizaki o Despertar de Cthulhu Sangue dos Imortais Lilith volume 3 essas cinco edições elas já estão em produção né para serem enviadas para os apoiadores já tá terminando o período de pré-venda mas entrou novas pré-vendas que são existe aquela pré-venda escalonada então mais barato se comprar antes do que comprar depois e aqui a gente tem o segundo volume do Rei Bárbaro que é uma versão italiana do Conan que tá com direitos abertos no resto do mundo menos dos Estados Unidos mas a gente tem também o Camulus o Deus Fugitivo que é uma revista que vai envolver deuses e tal e a Última Caçada que é uma revista mais de ficção científica e aqui eu termino mais uma vez esse programa espero que não tenha ficado muito grande eu sei que eu sempre me enrolo mas esses foram os projetos do Catarse que eu acabei selecionando para esse final de junho outros projetos do Catarse também estão finalizando terminando nesses próximos dias mas eu tenho que fazer uma seleção então eu quero que vocês agora curtam o vídeo assinem o canal compartilhe o vídeo compartilhe especialmente para para que a ideia do Catarse chegue nas outras pessoas outras pessoas conheçam a plataforma e possam ajudar esses projetos que estão sendo que estão sendo lançados além disso me sigam nas redes sociais tenho principalmente o Instagram arroba Presto Gaudi onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas e tem o Fortaleza Quântica que é o podcast que eu faço com amigos meus sobre vários e vários temas o último que a gente lançou foi um com a Joana a Joana Russo lá da da editora mitos mas para falar sobre videogames da nossa infância foi uma conversa muito divertida a gente fugiu dos quadrinhos fugiu até para Joana não precisar falar sobre o trabalho que ela faz todos os dias com lives e tal entre no site no site da mitos lá nos no YouTube da mitos para acompanhar esses esses programas falando com a Joana sobre outra coisa que ela é viciada em videogames em jogos e bem foi legal procura Fortaleza Quântica no Spotify ou no Anchorage os episódios em geral são bastante atemporais então dá para escutar qualquer um deles maratonar lavando a louça fazendo exercícios qualquer coisa assim no último episódio né a gente está fazendo já faz um tempo live é para a gravação é feita na forma ao vivo em forma de Live né para todas as pessoas pelo YouTube então procura no meu canal final a live desse desse episódio a live com que a gente fez com a Joana porque no final dele eu falo sobre um sorteio que a gente vai fazer para o Fortaleza Quântica então a gente vai sortear um box com os quatro são quatro né os quatro volumes do Omnibus do é um eu não tô eu não tô em casa então não dá para mostrar agora mas são revistas bem bacanas e putz eu tô com muita inveja que queria ficar com isso em casa agora mas entre no lá na Live que a gente fez tá tá gravado tá aqui no meu canal procurem as regras ouçam o ela inteira ou pelo menos o final onde eu falo sobre as regras mas a ideia basicamente aqui no meu canal no cangaceiro HQ e no multiverso 38 a gente vai falar palavras-chave ao longo da semana uma semana na passada teve uma palavra-chave do cangaceiro HQ dessa nessa semana é a minha vez de falar uma palavra-chave que é Guilherme Del Toro eu tô falando agora mas falei também no vídeo no vídeo seguinte que é o vídeo da da Marvel lá de amanhã e na semana que vem vai ter um outro vídeo lá do multiverso no canal multiverso 38 que vai sair mais uma palavra-chave juntando essas três seis enviam para o e-mail do Fortaleza Quântica e aí a gente vai sortear no próximo programa que é o programa que a gente vai fazer em Live também falando sobre o Hellboy especificamente então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assim o canal tudo isso que eu já falei link da Amazon sempre ajuda mas nesse caso do Catarse privilégiem o Catarse e bem vou ficando por aqui até mais e bons quadrinhos